Olá, eu sou Fernanda Patrocchi, sou chefe de cozinha e vou ensinar agora uma receitinha super prática e bem fácil. Eu estou falando do palito de parmesão, ele vai ficar super crocante e bem sequinho. Anote agora os ingredientes. Você vai usar massa folhada, linhaça, gema de ovo e parmesão ralado. Abra a massa folhada, pincele com a gema de ovo, polvilhe o parmesão e a linhaça. Depois corte em tiras, faça um torcidinho e coloque diretamente sobre a pedra para pizza. Ah, se você ainda não conhece o Pedra para Pizza, não perca tempo e acesse o site que está aqui embaixo do vídeo. Levei para assar no forno aquecido a 200 graus por 10 minutos e ele já está super crocante. Vamos ver como ficou? Faça o seu em casa e me conte depois. Um super beijo, até a próxima!